Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Quem foi o destaque da quarta rodada do Brasileirão? Quem foi? Só pode ser ela, né, gente? A Cristiane pedindo passagem aí com dois golaços na vitória do Santos sobre o Real Brasília por quatro a zero lá no defelê. Isso mesmo, o Santos jogando fora de casa ganhou do Real Brasília de quatro a zero e o destaque foi a Cristiane que fez um golaço de calcanhar e outro uma bobeira. A goleira, a goleira toca pra Cris que manda uma bomba lá onde a coruja dorme, bem no ângulo dois golaços da Cris. Será que ela merece uma seleção, gente? A Cristiane é o nosso destaque da quarta rodada do Brasileirão Feminino dois mil e vinte e três. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.